Fala galera, beleza? Mais um desafio aqui no canal, vou fazer eu e meu pai os pênaltis, beleza? Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Empatou galera, nós vamos para as alternadas, beleza? Deu para fazer o ganho? Deu para fazer o ganho? Foi, segunda rodada alternada? Foi, esse foi o vídeo galera, e aí do meu pai, está 1x1, os desafios legando para a versão eu ganhei todos os pênaltis, esse foi o vídeo galera, até a próxima, valeu, falou e a nois! Obrigado. Obrigado.